Alô meus amigos, aqui quem fala é o Caju E aqui quem fala é o Castanha Dupla Caju e Castanha está aqui para falar Nossa amiga Adilson Souza Exatamente Castanha O pessoal pode se inscrever no canal dele No canal do Adilson Souza Exatamente, um canal maravilhoso Muita novidade, muitas coisas boas Então fiquem ligados O cara além de cantor é um grande É um grande também Produtor, é empresário Compositor O cara é mil e uma utilidade Divulgador dos artistas Amigo dos artistas, Adilson Souza Tem um grupo maravilhoso Um abraço da Dupla Caju e Castanha Exatamente Um cara maravilhoso Um grande artista E também sempre ajudando Os próprios artistas também É verdade, grande parceiro, pessoa maravilhosa Compartilhe lá com o canal do nosso amigo Adilson Souza A Dupla Caju e Castanha Assina embaixo E recomenda Exatamente Um abraço do Caju E outro do Castanha Se inscreva no canal do Adilson Souza Fiquem com Deus Amém Música Música Obrigado.